Muitos te olham As lágrimas estão molhando o teu rosto Você já chegou no fundo do poço E não consegues ver a solução Teu branco calado e tenta esconder tua dor E na tua alma soa um grito em meio à solidão Você está dentro de um calabouço Atolado na mão pedindo socorro E tudo te arremete à destruição Mas Deus não abre mão de você Deus não desistiu de você, não Deus não abre mão de você Hoje Ele vai abrir a porta da prisão Hoje Ele vai quebrar os bilhões Vai abrir caminho no meio do mar Vai abrir a porta pra você passar E na cidade Ele vai te levantar Ele é forte, Ele é Jeová Todas as trevas Deus então vai dissipar E uma luz no fim do túnel vai brilhar Tem o branco calado e tenta esconder tua dor E na tua alma soa um grito em meio à solidão Tem o branco calado e tenta esconder tua dor E no branco calado em meio à solidão Eu estou no branco de você Eu estou no branco calado e tenta esconder tua dor E na tua alma soa um grito em meio à solidão E tudo te arremete à destruição Mas Deus não abriu mão de você Deus não desistiu de você, não Deus não abriu mão de você Hoje Ele vai abrir a porta da prisão Hoje Ele vai quebrar os trilhões Vai abrir caminho no meio do mar Vai abrir a porta pra você passar E vai se trazer e vai te levantar Ele é forte, Ele é Jeová Todas trevas Deus então vai dissipar E uma luz no fim do túnel Ele não abre mão Deus não abre mão Deus não abri mão de você Deus não abri mão de você Hoje Ele vai quebrar os trilhões Vai abrir caminho no meio do mar Vai abrir a porta pra você passar E vai se trazer e vai te levantar Ele é forte, Ele é Jeová Todas trevas Deus então vai dissipar E uma luz no fim do túnel Vai brilhar Vai brilhar Mãe de palavra A luz no fim do well A luz no fim do 국 covet